Navegando nas ondas do mar Meu destino eu vou seguir No meu barco eu vou cantando o amor Que levo dentro de mim No azul do céu vejo o sol brilhar Pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Música Tudo me faz parar Meu destino é navegar Eu só sei que serei feliz, meu bem Quando em terra eu pisar No azul do céu vejo o sol brilhar Pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Música 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 Música